O mago é um problema, mas não dá pra... Não precisa dele. Ah, a gente tá liberado aqui. Da outra vez, da outra run, tava fechado. Tava aqui esperando. Foi no Mine? A gente liberou no Mine esse aqui? Eu tenho uma vez que fui casado. Olha lá, mano. Toma, a gente liberou no Mine. Eu não lembrei. Eu não lembro, eu não lembro. A pedra gigante. Ah, a pedra gigante! Aí! É isso, é isso, então. Ai, mano. A gente nem liberou o centro comunitário. É esse que é a graça do randomizer, sabe? Coisas completamente aleatórias mesmo. Ah, bruxa. Ah, bruxa! Entre no esgoto e pergunte a Krobo sobre o talismã negro. É, dá pra gente fazer isso aí. Ah, bruxa! Ah, bruxa! Ah, bruxa! A gente desbloqueou, a gente pegou a chave. A gente pegou no... É aleatório, gente! No aleatório a gente conseguiu desbloquear o esgoto. Vamos lá, então. Vamos no esgoto. A gente não tem semente, é. Talismã das trevas, agora que você tocou no assunto comigo há muito tempo. Infelizmente, deixou cair enquanto explorava no túnel, em quantos instantes começaram a esquentar ali, então eu corri e saí ali a entrada. Você parece bem forte, então eu vou abrir o caminho de novo pra você. Mas tem cuidado, certo? É, no caso, né? No caso, né? Parece bem forte, é foda, mano. Parece bem forte. Você parece bem forte. Eu tô no capenga, sem semente, sem espada. Não tenho nem vara de pesca. Não consigo fazer nada. Mas foi-se um sonho. Nossa, mano. Eu tô totalmente zé lelé das ideias aqui. Tô completamente zé lelé das ideias. Eu tô muito maisáveis. Tô muito bem. Um jornal molhado e um sonho. Um avião. Verdade, né? Um avião. Avião. Tá, o jornal ensopado. Vamos dormir. Eu vou dormir até o dia 10. Não. Não, aqui vai ter o centro comunitário agora, né? Saco! Zero. Mano, eu não tenho semente. Não tenho semente, mano. Cadê as sementes? Preciso de semente, velho. Preciso de semente. É dia 5, o centro? Ah, só quero que... Passava que era o dia... 4. A carta do Willy falando que tem vara pra comprar lá. Tem. Tem sim, viu? Tem. Tem, tem. É só comprar, Phelps. É só comprar. Compra lá. Tá fácil. O que é que o Pierre tá vendendo lugar de semente? Não tem. Só não tem. Você tem que liberar, que aí começa a ter, entendeu? Só não tem as sementes mesmo. Tem as outras coisas, é só não tem a semente. Vamos lá. Vamos entregar esse osso aqui. Conexor arquipelo lost. The game will reconnect later. Check the SMP console for the... Ixi, caiu. Caiu, caiu. Ih. Caiu, caiu. Aí, voltou, voltou, voltou. Reconectou, reconectou. A queda aleatória. Isso aí faz parte também, gente. Isso aí faz parte. É tudo aleatório. Eu li Progressive Backpack. Eu ganhei Progressive Backpack? Não, acho que não. Liberamos o server cair. Ler os livros do museu não dá nada? Acho que não. Acho que não dá nada, não. Ah, não. Eu liberei mesmo, ó. Eu liberei a próxima mochila pra comprar. Custa 10k. Não consigo comprar. Mas eu não liberei pegar a mochila. Eu liberei liberar a próxima mochila. Que bosta. 10 mil reais. 10 mil. Mano, se a gente tivesse semente, a gente ia atingir esses 10 mil. Porque a venda de sementes tá bustada também. Então vale muito mais. O preço das coisas, quando eu vendo as sementes, vende por muito mais caro. Entendeu? Mas o foda é vender. O foda é ter as sementes. Você prefere comprar a mochila ou ganhar nada? O foda é que pode acontecer exatamente isso. Eu compro a mochila e não ganho nada. Tem essa chance. O foda é o dinossauro. Vamos ver o que tá vendendo aqui. A gente já viu. Caixa de remessa. Não. Isso aqui a gente já... A gente não viu aqui, né? Aqui. Arquipélago. Vamos ver as coisas. Se eu comprar a cozinha, na verdade, eu vou ganhar o quê? Semente de abacaxi aqui no Sergio Valley. Elevador pra mina. Semente de rubarbi. Picareta melhor. Picareta melhor também. Muda de pêssego. 50 de XP lá no Minecraft. Uma cela lá no Minecraft. Uma vara de pesca no Minecraft. Ah, porque eu acho que não dá pra craftar a vara de pesca. Um nível de colheita. Um nível de colheita também aqui no Sergio Valley. E aí, os normais mesmo. Só. Compra elevador? Não, mas precisa de outros itens além do dinheiro, gente. Não é só os 50, não. Eu preciso ter os itens comigo. E preciso de uma barra de cobre pra isso. O foda é que pra fazer a fornalha, eu preciso de 25... 20 minérios de cobre. Eu ainda não tenho. Imagina o Felps compra a mochila 2 e ganha a mochila 1. Tem chance! Dá pra isso acontecer. Esse é absurdo. Vamos ver lá embaixo se está com a outra vara de pesca pra comprar. Dá pra comprar mochila 1 e ganhar 3 Ender Pearl também, é verdade. Não, não tem mais nada aqui, não. É. Tem nada, não. No Joja, o que que tá vendendo? Deixa eu ver o que que tá vendendo lá. Canalhas! Não tem nada aqui pra comprar. Não tem nada aqui pra comprar. Não, aqui, aqui é... Só não tem semente mesmo. Ele aparece e some. Nadas. Nadas, nadas. Amanhã é sexta, tem a lojinha da moça. Tem. Tem a lojinha da moça, é verdade. Tem, faltam 5 pessoas. Jorge, meu... Meu queridão aqui. A vendedora viajante. É no dia 5 que libera o centro comunitário, ou é no dia 6? Pra gente começar no dia 1. Não sei com quem eu falei, não falei. E a semente? Nada ainda? É no dia 5? Ah, então... Vamos dormir já. Só pra liberar o centro comunitário logo. Tem uma enxada... Uma enxadada no pé da moça. Só pra acordar um pouco. Ah, eu sei que tem no menu do jogo, gente. Eu sei. Mas eu não sei onde encontrar essas pessoas. Então, pra mim, é quase como se fosse nada. Olha lá, dormindo. Nossa, dormi pra cacetadas. Olha o gatinho. Gato. 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 Gato! Quer adotar assim? Vai ser só isso, assim. Vai ser só isso, assim. Aí. Já sumiu, já. Vamos ver aqui. Beleza. Mercado. Blá, blá, blá. Vamos ver aqui. Music Center. Três artefatos. Aí, a gente liberou a mochila lá. Ah, a gente pegou a mochila mesmo. Finalmente. Era isso. A gente liberou pra comprar porque no dia seguinte a gente ia ganhar ela. É isso. Agora vai, mano. Agora tamo feito. Estamos feitos. Boa, boa, boa. Uma grande vitória, finalmente. É amanhã, né, então. É, não é hoje, não. Não é dia 5, não. É dia 6. Oh, yes. Oh, yes. Falta conhecer quem. Ela, ele e ele. Ela, ele e ele ali. Agora falta só a vara de pescar. E vai faltar, futuramente, a espada também. Verdade. Então lá. Futuramente vai faltar, vai faltar a espada também. O emo que não sai do quarto. Emo, né. Fazer o quê? É emo. Tá na busca do quê? Pra alternar pro outro game? Ah, tô esperando mais um pouquinho. Aí eu volto pro Mine. Hoje eu vou embora. E aí, ó. Ou o dinossauro Se morrer, será que ganha algo? Acho que só... Aí Era depois das oito, acho, chegar aqui Agora a gente vai descobrir Como que tá o centro comunitário Porque O centro comunitário Também É aleatório O que tem que entregar Vamos ver Ah é, não dá pra ver agora, né? Tem que falar com o mago Tem que falar com o mago primeiro Vamos descer lá, depois Depois a gente volta e vê É amanhã, né? Que o mago vai falar com a gente Tem que esperar, tem que esperar Ah, é que na outra run Ah, tem uma coisa que a gente não ganhou ainda nessa vez, né? A velocidade dele A gente vai ganhando velocidade pro personagem E fica permanente Aí ele vai andando rapidão pra lá e pra cá E as sementes? Para, mano Só gatilho é foda, mano Pô, só gatilho, mano Vocês falam umas coisas que eu fico triste Não falam essas coisas, não Você prefere ganhar semente pra plantar ou não? Eu prefiro ganhar Galera não respeita, mano Não dá Não dá Pô, uma sementinha ia ser bom, velho Falar bem a verdade A verdade é que as sementes são as varas de pés Que encontram no caminho Nenhuma Nenhuma, então, né? Não tem Vejo também com preço mudado pra você vender caro Eu acho que sim Acho que é o preço de tudo É duplicado, eu acho Não lembro agora como que é E a mochila? A mochila conseguimos A mochila a gente conseguiu Pelo menos isso É, porque só vendendo as As coisas da semente mista lá Já deu bastante da outra vez Então realmente tá vendendo por muito mais Uma jamborita Adoro jamboritas Tem um gostinho meio engraçado É sério, você come e você ri Jamborita é muito bom Aí, eu peguei Island Obelisk Ah, um obelisco da ilha Tá Obelisco da ilha O belisco Beliscal 6 Teleporte, mas eu não sei como funciona Aqui, nesse aqui Criança na biblioteca Ela tava lá? Deixa eu voltar lá Olha as crianças aqui Boa Agora falta só A loira e o loiro Agora falta ela e ele Desbloqueia fazendo amizade com o mago Aí, acho que você fez de graça Ah, tá Eu faço O belisco de graça Mas como que eu construo isso aí? Ou já tá lá? Onde eu encontro? Ah, é ele Eu tenho que conversar por trás Aqui, né Verdade Beleza Agora eu tenho que encontrar Só ela Deve ganhar amanhã Vamos ver Vamos ver como que é Tem que entrar no lugar perigoso do esgoto É porque eu tô muito forte Ele falou que eu tô forte Deixa eu ir aqui na moça Deixa eu ir aqui falar com a moça aqui, gente Ela tá vendendo umas coisas aqui, ó Pera aí Deixa eu falar com ela aqui Ela vem vender aqui as coisas, né Acho que ela atrasou, mano Você não olhou direito Tem que olhar direito Tem que olhar com mais atenção Tem que olhar mais forte Tem que liberar ela, gente Tem que liberar ela Olha mais alto É o C? Não Onde tá a moça que falta? Quem é a moça que falta, gente? Ah, uma garotinha Garotinha Olha com mais vontade Faltou Faltou É a irmã da Emily Ah Irmã da Emily, gente É a irmã da Emily Pô É a... Aí, ó Ah, tá Pô, agora que você falou isso Eu sei Ah Ah Na casa da Emily Agora vai lá Tá bom, pô Agora eu sei Agora eu sei Caso que tem um sol Aqui, ó Completamos Ah Ah, falta ele Verdade Porque eu conheci o mago Tinha esquecido Que eu conheci o mago Falta o Sebastien Falta o emo Falta o Sebastien Falta o vampiro Ele joga a sinuca aqui? Aí, ó Boa Aí, achamos Semente de cranberry Aqui no Cerco Valley Algumas sementes Finalmente Deu um presente Pra alguém Aqui, eu já tenho Duas conchas mesmo Entrega uma Agora é só esperar O outono Aí, ó Aê Vara de pesca A gente vai ganhar Uma hora de pesca amanhã Nice Foi o combo, mano Foi o combo Foi o combo Uns progresso aí Bom, depois dessa jogatina Aqui de Stardew Valley Vamos pro Mine Vamos só dormir Ver o que a gente ganhou Ó, gatinho Ah, não Eu quero ver primeiro O mago E ver o que tem No centro comunitário Aí, a gente vai pra lá Tá É O obelisco da ilha Não liberou nada Aqui que pareça Semente de cranberry Que aí é só No outono mesmo Aqui é Vara de pesca Aê A vara de pesca Toma aí E Aí Só a missão mesmo Não tem muito o que fazer Vamos lá falar com o mago Deixa a semente aqui Uma unidade É uma semente É uma só Precisa de mais que isso Precisa de mais que isso Falando sério mesmo Eu acho que não Eu acho que não A gente só tem uma boca É verdade Tragão damasco Entra na torre do feiticeiro Entrando na torre do feiticeiro A gente vai completar mais uma missão Então a gente vai receber mais uma coisa Vamos ver o que a gente vai ganhar Por favor Por favor Por favor Por favor Qualquer coisa boa Máquina de maionese Eba Olha lá Mano Por favor Os nenê Ah não Os nenê não Infelizmente a gente não tá Na atualização nova Onde dá pra beber maionese Infelizmente não Mas é maionese ainda Não dá pra beber Ainda vai rolar uma run De Stardew Valley Até beber maionese Mas não a Randomizer Jogando normal Atualização nova Uma run Do zero Até beber maionese Beber maionese GG Acabou Que é isso que eu preciso Beber maionese por cento Exato Foi embora Ah tá bom Já entendi Mago A gente vai fumar uma Junto Tamo bem Tá Deixei lá agora No Centro comunitário Agora Agora a gente tem Para de pesca Né mano Finalmente A gente vai conseguir Usar os nossos Dois pontos de pesca Que tem ali Os juninho Os juninho mano Fumando um com o mago E os juninho Tome Vamos poder pescar itens raríssimos Interessante Como peixes Exatamente Tem que tá Tem que tá muito doido Para ver os juninho Tem que tá malucão Para ver os juninho Entender ainda A escrita deles Entender a escrita deles ainda Nossa Agora a gente vai descobrir Gente Vamos ver Essas entregas Eu tô com medo Eu tô com medo Uhum Uhum Tá bom Aqui ó Eu acho que A gente tava de boa Vocês que me falam aí O que que tem ou não tem Do que que é ou não é Outro de samambaia Tá tudo torto Tava pior da outra vez Calma que a gente só viu um Oi PK Oi pessoal do PK Tudo bom Ananda abacaxi O outro tinha que entregar Uma barra de iridio Fala aí pessoal Do PKzão Como tá Tudo certo A gente tá jogando Eu tô jogando Estardew Valley Aleatório Com randomizer Junto com o Minecraft Eu só tô vendo aqui O que que tem aqui A gente vai jogar Mine de novo Os peixe Os peixe aqui Hum Tá É que eu não lembro Qual que é As coisas certas Pra se entregar Nessas coisas aqui Não lembro Tá bem mais ou menos Ó 10 mil ouros 25 mil ouros 10 mil QI coins Isso aqui eu não sei O que que é E aparece esse zero Na esquerda Quando é QI coins 2500 ouros Esse QI coins Você deve ganhar Aleatoriamente Também É endgame QI coins É difícil pra porra Tem que ter muito QI É no deserto Ah Então é isso Então é isso É aleatório Da outra vez Foi Duas das bundles Era com QI coins Essa vez é um só Vamos ver aqui Aleatório Dentro do mesmo Do mesmo treco É não tem Não tem Não tem as outras coisas não Você precisa comprar o ônibus Talvez a gente ganhe o ônibus Talvez a gente ganhe o ônibus Tem que lembrar isso Tem que lembrar isso Eu queria ganhar um ônibus Tá aleatório gente Tá tudo aleatório Ganhar um busão Imagina Vamos ver aqui O que a gente vai ganhar No lugar da espada O que a gente vai ganhar No lugar da espada Gente Obelisco do deserto Obelisco do deserto Tá Ah Aqui tá falando pra ir até nível 5 A gente já liberou o elevador até o nível 5 Então se a gente vir aqui No nível 5 A gente já completa Ah mas aí vai pro nível 40 É Tem que ir pro nível 40 Foda E a gente não liberou nada Não liberou nada Ah mano É sério Eu tô sem Eu tô sem espada Ele não me entregou a espada Eu preciso da espada Ah não Fodeu Eita Monster Ah eu liberei Agora Diamante Né Ou será que é ouro Será que agora é ouro Porque eu liberei progression Ou foi ferro Não agora é ferro Agora é ferro Agora é ferro Agora é ferro Porque a gente tava na pedra Tava na pedra Agora é ferro Agora é ferro A gente liberou a progressão de equipamentos No Minecraft Tá É vamos voltar ali Aqui por enquanto Vamos ver se no Minecraft A gente libera alguma coisa A pedra roxa Que pedra roxa Sumiu já Essa aqui Eu não sei Perdeu já Ah não vi Não vi Não vi mesmo Agora já era Sumiu O que que era? Era ametista Alguma coisinha Não sei Eu não vi Reseta toda vez Ah toda vez aleatoriza Assim Não dá pra ficar fazendo isso Que eu tô fazendo Pra ver se eu spawno Era ametista? Eu não sei Eu não sei Ela dá uma pedra aleatória Eu não vou ficar subindo Descendo não Vou pro mine mesmo Vou pros mines Mas tem a loja aqui Deixa eu ver O que que dá Nessa loja Ah só tem os anéis Normais mesmo Vamos lá Minecraft Show Agora dá pra fazer As coisas de Pedra Finalmente Até de ferro Na real Dá pra fazer Até de ferro Não dá pra Não dá pra fazer Não dá pra fazer Aí é foda Aí é foda Moleque Aí é foda Aí é complicado Que aí dói Aí dói Aí dói Aí que dor Aí dói Peraí Peraí Falta esse salto de qualidade Doce Doce Magic Rock No Stardew Valley Beleza Conseguimos Doce Magic Rock Aí no Stardew Valley Não sei o que isso significa Mas tá bom Docinho Só tem o mine Não tem o craft Ó que lindo Isso aqui gente Eu construí Sabia Eu construí Doce Doce Que dá boost De mineração Entendi Entendi E essas netheritas Aqui gente Ai mano Absurdo Absurdo Deixa eu tacar Tudo isso aqui Eu vou fazer tudo De pedra E eu não tenho Ferro ainda Tenho 4 minérios Diamante Aqui Não dá pra fazer Fornalha ainda É a tristeza Que temos É o que temos É o que temos Deixa eu fazer Aqui também Machado Só pra pegar Mais madeira Vou tentar achar Ferro Porque aí ferro A gente consegue A gente conseguiu A progressão Até ferro Então dá Carvão Liberar as coisas Por achievement Sim No Minecraft São os achievements Inclusive tem os achievements Do próprio arquipélago Aqui Construir uma fornalha É a gente não consegue Construir a fornalha Porque tem que liberar O craft Da fornalha Aí tem Construir Livro Aqui Tacar um porco De uma montanha Enquanto você está Em cima da cela Um quilômetro Dentro do Minecraft Fazer bolo Vai derreter como? A gente tem que achar Uma vila Alguma coisa assim Que tenha uma fornalha Porque a gente não consegue Fazer não A gente tem que achar Por aí É muito avançado Pro nosso cérebro A fornalha Fazer o que com o porco? Tacar ele do penhasco Tacar o porco Do penhasco Tem cobre também Falaram que se fizer Um bloco de cobre E esperar Tacar ele na chuva É isso? Depois usar o machado É um achievement Né? Algo assim Cera também Ah, mas aí começa a ficar Meio complicado Eu quero fazer as coisas Mais de boa, sabe? Deixar uma coisa Funcionando Enquanto eu vou Atrás de outras Se eu for ficar Indo muito longe Atrás de um achievement só Não acho que vale a pena Não acho que vale a pena Assim não Ai Tem que ser mais aos pouquinhos Essa bússola Porque tá Tá indo pra vila Teria que achar Algum lugar mais longe Quero outra vila Tá marcando A primeira vila Que eu tinha encontrado Ah, é uma caixa Eita Ai, é pra Ipicultor Que doideira Vou colocar umas coisas Aqui dentro Que eu não quero Vou colocar umas coisas Aqui dentro Que não quero Isso aqui Dá pra deixar aqui comigo Ah, tem outra vila Aqui Tem outra vila Tem outra vila Saco, meu Saco Tem zumbi perto Deixa eu dormir Achou semente Ah, não Ah, não Não é nesse jogo Que eu quero semente Mata mobe Mata mobe Acho que eu já matei Não matei Nossa, eu não matei Eu mato depois Depois eu mato Acho que eu não sei Se eu matei Nessa Nessa aqui E lá E lá Tá, mano Tem nada Cuidado pra não errar o jogo E matar os NPC Do Star Trek Nem uma caixa Nem um baúzinho Nem uma fornalha É sério Isso aqui eu acho que Não, não é Eu acho que é pegar uma Uma poção, né Papel Que bom Será que fazer uma troca Ativement Acho que não, né Não lembro agora Não me lembro Se troca Ativement Dá Como é que eu já fui Não tem dois Aqui eu não tenho nada Pra fazer troca Também Eu tô no Nelos E nenhum Alto forno Também Nenhum forno Nenhuma fornalha Nada Nadinha, mano Vou trazer a fornalha Do Stargivali Pra cá Carne podre Eu tenho oito só Ele precisa de trinta e oito Não é Trinta e três Tá marcando que tem outra vila Pra cá Essa bússola aqui Foi bem boa de pegar Ficou me levando Pras vilas Não sei se é a outra Vila que eu tava Acho que não Eu já fiz as conquistas Mais básicas Gente Produzir animal Matar animal Já fiz Já fiz Já fiz Já fiz Pegar madeira Também fiz Ah não Esse aqui É esse aqui mesmo É esse aqui mesmo Vamos pro outro lado Estruturas no geral É mas aqui Parece entre paredes Ali Qual a estrutura Que tá mirando Tá escrito village Mais dezoito É saudade do iglu Porque iglu Pelo menos tinha Tinha fornalha Eu tô clicando Gente Eu tô clicando Com a bússola Eu tô Eu já tô Gente Relaxa Relaxa Tô clicando Com a bússola Aqui não tem nenhum Ele tá marcando Mais perto Que lá atrás Clica direito Clica na bússola Porra Qual o gatilho Pra trocar de jogo É trauma 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 Mesmo Sei lá É a hora Que eu Eu senti Que eu quero Trocar de jogo Out tab Out tab O gatilho Não tem Não tem um momento Específico Não Quando fica muito Lento um jogo Eu vou pro outro Aqui em Stargill Valley Tem muito mais coisa Pra ir liberando Do que o Minecraft Minecraft Ali tá escrito 40 só São 40 Ativements O Stargill Valley Tem muito mais coisa Pra liberar Muito mais Mas acho que tem uns que Não são os Ativements em si Ele não tá pegando Ativements em si Mas são alguns Feitos Aleatórios Eu acho Que tem isso Aí mais uma vila Nossa mas não tá Marcando no compasso Não O compasso Na bússola No compasso O compasso Dessa dança Pô mais um negócio Aí Agora tá marcando Ah tem que ficar Muito perto Pô mas isso aqui serve Pra quando eu tiver Praticamente do lado Da vila Só quando eu tiver Do lado da vila Aí ela começa A mirar na vila Aí o app Que que serve então Tem que trocar de item Não foi isso Que aconteceu Eita porra Eita Layal É É por acaso Você não veja Estando do lado Mesmo Ai Uma fornalinha Hein Era só Uma fornalinha Sopado de coelho Deixa eu ver Se tem alguma outra Troca um pouco mais Redstone Machado de ferro É porque a gente consegue Fazer ferro agora Então Caso não tivesse Beleza Mas Especto flamengo Tem barco nessa cidade Tinha no outro também Mas o do outro Tava muito alto Esse aqui tá mais baixinho Eu vou trocar Alguma aqui For um Aqui Aí troca É Liberei Mais elevador Dá pra descer mais No elevador No Minecraft No Stargill Valley Sem espada Mas pra que né gente Pra que uma espada No Stargill Valley Se eu consigo descer tudo De uma vez Oh no Oh no Oh no Oh no 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 Sure Chato demais Mano Ah não Show Pegar o machado de ferro Pela conquista Tem uma conquista Se eu usar Coisa de ferro Tem né Vou pegar Ah eles foram dormir Mata o golem Por que Que coisa horrível Gente Para 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 Aconteceu nada Não Que bom Nossa Que legal Aconteceu sim Aconteceu não Cadê o outro Cadê o outro O que né É com armadura É com armadura Aí é foda É picareta ou armadura O machado O machado Felps Não É com balde Não consigo fazer balde Também E nada De fornalha Não tem fornalha Não Não tem Não há Fornalhas É com fornalha Tem conquista Para pegar Elytra Pegar Vou pegar Vou pegar Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar E a fumador Serve Não Ih A bublé Ele Todo A bublé Ah não Não Show Não Show Para Para Beleza Ah eu matei o primeiro bicho Quatro esmeraldos Que lindo No primeiro bicho Que eu matei Boa 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 Vamos pegar Vamos pegar Aí a infinita e além Pegamos mais um galinheiro Um galinheiro maior É Meu Deus do céu Uma picareta de diamante Peguei Peguei aí Peguei aí Como que chama isso mesmo Oh meu Deus não Silo O que que é silo mesmo Silo Silo Moedor Não Silo Não é moedor É o lugar Para deixar a semente Puta mano Silo mesmo Em português é silo mesmo Deve que é mesmo Deve que pode ser que seja Sementeiro Silo é silo mesmo Ah ok Poderia ser alguma outra palavra Maldição do desaparecimento O que que isso quer dizer Eu bato A pessoa fica invisível Acho que isso é meio ruim né Ah se morrer não dropa Ah Entendi 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 Ah tem semente Tem coisa aqui Pera aí Então a gente pode pegar isso aqui Rotten Flash Eu não queria Rotten Flash Ganhei Rotten Flash Eba Que legal Rotten Flash Muito bom Rotten Flash Vai deixar Shulker Ah vou deixar Shulker aí Vamos voltar pro Pro Stargill Valley Aqui Vamos lá Aqui ó Vamos Aí ó Stargill Valley Vamos ver A gente ganhou bastante coisa aqui A gente ganhou bastante coisa aqui A espada foi com Deus É como se a gente nunca tivesse pego ela Imagina abrir a caixa E não tinha ela lá Então tá igual Tá de boa Tá de boa Tá de boa Nunca teve Nunca teve Nunca teve Deixa eu pegar os itens lá Pera aí Que espada O que vocês estão falando Ah não Os itens continuam com a gente Até a espada Então tá de boa Relaxa 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 Nem dropou Vou pegar os itens Por que que eu vou pegar os itens Se eles estão comigo É porque faz parte do Do arquipélago O arquipélago não dropa os itens Quando morre Vamos pegar os itens Com os itens Então é como se a gente tivesse pego a espada Assim Se pescar vem peixe Ou algo aleatório Acho que vem peixe sim Vem os peixes normal O que é aleatório É mais recompensas Sabe Coisas que dão uma recompensa pra você Isso vem aleatório É Recompensa de missão Entendeu Ó Ó Vamos ver E compra de coisa Com item chave Porque você tem que lembrar que Se o peixe não vem o peixe E vem outra coisa Essa outra coisa Deveria vir o peixe Entendeu Mas até agora Quando a gente pegou É Quando a gente pegou Pedra Entregou as pedras Que eram pra vir Entendeu E plantação também Entregou as plantações Que eram pra vir Então peixe Entrega peixe também Porque as coisas Seguem normal São mais recompensas Que são aleatórias Peixe solo Acho que baú Vem diferente Não sei Aí eu não sei mesmo Pausa o mine É no servidor Gente Não tem Não tem Como pausar Ele tá meio que online Se vem peixe de verão Na primavera Acho que não Esses peixes Devem ser Certinho Não é? Eu acho Não sei Alcione É verdade Vara de treinamento Dá pra comprar outro É Os peixes Estão custando a mesma coisa Né? 30 e 60 Acho que custa a mesma coisa Assim É dá pra colocar Pra tudo ser aleatório Absurdamente tudo ser aleatório Tem como fazer isso Mas aí fica impossível Mas aí fica impossível o jogo Aí fica Absolutamente impossível Teria como Colocar isso Mas Aí não tem Como jogar Porque Você pega uma coisa Vem outra Aí você tem que Você tem que ficar Você tem que ficar Tempo todo Procurando essa coisa Pra caralho Parece que vem carne podre No mine Eu peguei um broto De arroz Aqui Um brotinho De arroz É Estarjo Vale Tem muito item Aí dá muito trampo Muito 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 E a espada Nada E a espada Ah é uma coisa Que a gente pegou Deixa eu dormir A gente pegou O galinheiro Né? A espada Nada Ela nada Sete Máquina de maionese Toma Máquina de maionese Obelisco do deserto Matar Dez gosmas Peguei aí O doce Pedra mágica Elevador Da Da mina Foi melhor Mais um galinheiro I found a silo Tá Deixa eu mandar construir Essas coisas aí E maionese E maionese O Felps Minecraft É muito foda Ele deu um monte de coisa Pra gente Mano Muito foda Felps Minecraft Valeu Um doce Um doce raro Poderoso Infundido Com a essência E fragmento Nossa senhora Meio que O que acontece Se eu ir lá no negócio E clicar na estátua Que eu tinha liberado Dá tudo errado Pra mim Eu não tenho fornalha Aqui também Não consigo Eu posso clicar lá no negócio Qual a estátua A estátua aqui Do esgoto É um buraco Na parede Ah é um buraco Na parede Ele abriu um buraco Na parede Deixa eu ver Ah é esse buraco Eu pensava que era essa estátua Aqui A estátua não tem certeza É aqui Eu morro aqui Nossa eu morro Tchau Eu estou no dia 7 Do game Mano Dia 7 Igual hoje Igual hoje Sem espada Sem espada Sem espada nenhuma É difícil jogar com randomizer Porque você não tem A progressão normal do game Que era pra ser Era pra ser uma progressão Que você sabe exatamente O que você vai fazendo E vai evoluindo Só que dessa forma Eu não sei Eu não sei o que eu faço Eu não sei pra onde eu vou Qual que é a próxima Coisa que eu tenho que fazer Era pra você estar Regando um xerife É Era pra eu estar Entregando já Só matar o ender dragon Phelps É verdade A mina liberou os 5 andares Mas Mas Eu não tenho Espada Eu não tenho Eu não tenho Eu vou limpar Minha fazenda E ver se eu consigo O suficiente Pra entregar um Um pacotinho Um pacotinho Lá no No centro Ah é verdade Agora eu acho que já abriu lá A moça Deixa eu ver Eu acho que já abriu lá Deixa eu comprar o galinheiro Porque eu acho que a gente consegue Ter o galinheiro Agora É tudo ao contrário É tudo ao contrário Com esse mod É tudo ao contrário É do mal É do mal Construir Aí ó O silo Permite o corte e armazenamento de grama Como ração Constrói Constrói aqui atrás Assim E aí a gente tem Ah nem tem a opção Pra gente ver as outras coisas Mas a gente tinha o galinheiro Também O mal O mal Isso aqui por mais que seja 50 Ainda precisa de 50 pedras Duas argilas E duas barras de cobre Eu não consigo fazer a barra de cobre Porque eu preciso Da fornalha Pra fazer a fornalha Eu preciso de mais cobre Que eu não achei ainda Porque eu tenho que pegar lá Embaixo Na minha fazenda A mina tem baú No andar 10 Tem? Vamos Ixi Vai vir Ixi Que que vai vir Que que vai vir Nessa aí Eu peguei Semente de girassol Eu pego